Oi gente, ainda na ressaca do Oscar? Pois essa semana estreia o grande vencedor do prêmio Nomadland, estreia nos cinemas. O filme faturou o prêmio de melhor filme, melhor atriz para Frances McDormand e melhor direção para Chloe Zhao. Ele mostra a jornada da Fern, que é vivida pela jornada da Frances McDormand pelo interior dos Estados Unidos, porque ela resolve viver uma vida Nomad depois que a cidade onde ela mora simplesmente desaparece depois que uma empresa vai embora de lá. O filme é uma mistura de documentário com road movie e só a Frances McDormand e o David Stratham é que são atores profissionais. A maioria das pessoas ama, acha super emocionante, fala que é lindo, fantástico. Não achei. Eu acho que eu vi um filme diferente, porque eu não acho nada disso. Eu acho que ele é chato, ele é super longo, ele é mentiroso, porque a Fern passa por um monte de situações e nunca tem uma situação de violência. Ela nunca é atingida por uma violência social. Além do que, ele é deprimente. Ai meu Deus, eu fiquei deprimida depois de ver o filme. E como quase nada acontece no filme, é longo. Se eu achei que o Oscar foi justo, claro que não. Para mim, Nomadland era o mais fraco dos oito filmes concorrentes. E a Frances McDormand mais uma vez faz o papel de Frances McDormand. Depois o pessoal do Oscar não sabe porque que tá perdendo audiência a cada ano que passa. E já que a gente tá falando dos indicados do Oscar, essa semana tem estreia na Netflix de um filme que é estrelado por uma outra candidata a esse último Oscar. É Amanda Seafrey. O filme se chama Vozes e Vultos. Nele, a Amanda e o lindinho do James Norton fazem um casal que se muda para uma cidade pequena. E claro que a cidade pequena tem vários problemas, como todas as cidades pequenas americanas dos filmes. Então eles chegam lá e começam a descobrir o lado sombrio por trás do casamento e também do novo lar que eles escolheram. A história se passa nos anos 80, então é claro que eu tô louca para ver. Aliás, você sabe? Amanda era a minha favorita pessoal pro Oscar de coadjuvante pelo papel que ela faz em Mank, que eu acho que ela é a melhor coisa do filme. Então, tem que assistir, né? No dia seguinte, sexta-feira, tem a estreia de mais uma daquelas séries espanholas policiais que fazem um mega sucesso na Netflix. É O Inocente. A trama parece interessante, apesar de ser assim, meio lugar comum. Um crime acidental acontece na vida de um homem, que é feito pelo Mario Casas, sempre lindinho. E finalmente, depois que ele encontra um novo amor e a liberdade, uma ligação vem mudar toda a história de novo. Tem oito episódios. Se você gosta de policial, vale a pena. Mas, na verdade, os grandes lançamentos da semana eu acho que estão na Amazon. Na quinta, dia 29, tem a chegada de Dreamland. É um filme de 2019, que é estrelado pela sempre linda e sempre maravilhosa Margot Robbie e pelo Finn Cole. É uma história de amor que se passa durante a Grande Depressão. O Finn é o Eugene, que quer, a todo custo, sair da onde? Da cidade pequena do interior dos Estados Unidos. Mas esse não tem terror, tá? Só que aí, ele, um belo dia, descobre uma fugitiva, uma ladra de banco ferida, que é feita pela Margot. E aí, ele fica com aquela dúvida. Será que ele entrega ela pra polícia e recebe uma recompensa? Ou se deixa levar por esse sentimento novo de amor? Olha, qualquer coisa que a Margot fizer é interessante. Então, eu vou ver. O outro grande lançamento da Amazon é Sem Remorso, que chega na sexta-feira. Ó, o filme é baseado num livro do Tom Clancy, eu mesmo que escreveu Jack Ryan. E é estrelado pelo Michael B. Jordan, queridinho de nove em dez pessoas do mundo. Ele é o John Kelly, um oficial de elite que descobre uma grande conspiração depois que a mulher dele é assassinada. E aí, é claro, ele vai sair em busca de vingança. Óbvio. Tem o que, assim, de desejo de matar, um pouco de John Wick. E também de um filme pouco conhecido dos anos 70, que se chamava A Outra Face da Violência. Eu já vi e posso dizer que o filme tem ação ininterrupta, muitas lutas e muita violência. E é claro, né? Se prepara, já deixa um rabicho pra uma sequência. A crítica completa tá lá no blog de hollywood.com.br. Dá uma olhadinha em algumas cenas e até a semana que vem. Tchau! and��os Give me your name! You were supposed to be dad... Give me your name...